Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho de Thiago Nunes Por que o Thiago Nunes não foi para o Galo? Vamos tentar esclarecer um pouquinho essa dúvida dos atleticanos aqui no vídeo de hoje Só que antes de começar, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações Para ficar por dentro de tudo que está rolando, deixa esse like marotaço nesse vídeo que eu sei que você consegue deixar esse like Para estar ajudando no nosso crescimento aqui dentro do Youtube, então chega de enrolação Vamos começar a falar um pouquinho sobre o Thiago Nunes, por que o Thiago Nunes não foi para o Galo? O Galo ofereceu uma oferta milionária para o Thiago Nunes e o Thiago Nunes não aceitou, mesmo como oferta milionária De acordo com a diretoria do Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro não conseguiu contratar o Thiago Nunes O Petragli, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Furacão, foi o responsável por assegurar a permanência do técnico na Arena da Baixada Mas por que o técnico recusou, depois de se animar tanto com a ótima proposta dos mineiros? Alguns jornais apuraram que o primeiro motivo foi a ideia dos paranaenses de reajustarem o salário do treinador de 39 anos O técnico recebia 120 mil reais por mês no CT do Caju No entanto, depois a procura ao Vinegra terá o seu vencimento ampliado para seguir lá em Curitiba O acordo foi firmado depois de uma conversa com o técnico, o presidente, o Petragli, na tarde de ontem Na ocasião, o comandante falou sobre o desejo da mudança para Belo Horizonte Onde receberia sozinho 240 mil reais mensais Além de mais 160 mil mensais para bancar os membros da sua comissão técnica A procura pelo técnico Thiago Nunes foi feita por Rui Costa Substituto de Marques no cargo de diretor de futebol do Galo O treinador se animou muito com a chance de poder trabalhar novamente ao lado do executivo Porém, mudou de ideia depois de uma conversa que teve com o presidente do Furacão Além do reajuste, o técnico teve uma promessa de maior valorização do plantel Em caso de manutenção da atual gestão na Arena da Baixada Haverá aí uma eleição ainda este ano no clube Mesmo com o elenco que já faz uma boa campanha na Libertadores O Furacão contará com a chegada de novos reforços para cumprir a promessa de Petraglia ao comandante Eles devem chegar para as oitavas de final da competição internacional O momento da equipe é outro ponto que passou a ser um peso a favor da permanência do técnico em Curitiba O Thiago Nunes é o atual campeão da Copa Sul-Americana e tem dois torneios em disputa no ano A Copa Suruga, que vai acontecer daqui a alguns dias E a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores O técnico que sonha em chegar ao futebol europeu crê que vencê-los é muito importante Para chamar a atenção de clubes estrangeiros No Atlético Mineiro, o Nunes teria que recomeçar um trabalho O que seria mais complicado, principalmente após a demissão do técnico Leverkup O técnico deixou a Cidade do Galo por conta da péssima campanha na Copa Libertadores da América Então eu acho que tudo isso pesou, as competições pesaram nessa decisão do Thiago Nunes O Atlético Paranense está em primeiro em uma chave da Libertadores que era considerada muito difícil E o Atlético Mineiro não está indo tão bem na Libertadores Então o Atlético Paranense também tem Copa Suruga, tem Recopa Sul-Americana Tem vários campeonatos aí para o Furacão estar disputando Então eu acho que isso pesou muito nessa decisão do Thiago Nunes Em permanecer na Arena da Baixada Agora o Galo aí fica com essa missão de tentar encontrar um novo técnico Para dar sequência nesse trabalho do Leverkup que não foi muito bom A torcida do Galo ficou criticando muito esse trabalho do Leverkup Cobrou muito a saída dele E isso aconteceu, o Leverkup foi demitido Agora o Galo fica com essa árdua missão aí De estar tentando encontrar um novo técnico A gente vai cobrir tudo aí Essa procura do Galo por um novo técnico E mais informações sobre esse assunto eu vim trazer para vocês aqui no canal O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido Se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like Se inscreve no canal que isso é muito importante Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades E é isso aí Um grande abraço a todos